Gente, olha o que chegou aqui em casa Eu ia comprar um da Flashlimp Eu tinha até olhado lá que a Blogueira Atrapalhada comprou Eu tava de olho nenhum Eu ganhei um mais em conta Só que quando eu fui olhar o frete ficava Mais ou menos o preço desse Aí eu aproveitei e comprei esse aqui Olha que legal, tinha tempo que eu tava de olho nenhum Esse é da Perfect Pro Ah, tá Aí ele vem explicando aqui o modo de usar Hum Que legal Ele é grandão Ele fala ali quantos litros 16 litros, fala 16 litros Ah, tá E tem que encaixar esse aqui lá no E esse Ah, é E ele veio o refil E mais os outros dois Só que eu achando que era Outros dois refis Mas não é Cada um é pra uma coisa Isso aqui é onde põe pra molhar Aí põe aqui pra secar Entendi Depois eu tenho que comprar mais refil E esse aqui é pra esfregar Olha, ele tem um negócio pra esfregar Que legal O meu pai que é bom nesse negócio de montar É verdade Que eles vão montar até a minha piscina Que ficaram na minha avó Ele é muito pequenininho não Mas se viesse mais um pra encaixar Dava pra vasculhar Abre isso aqui Deixa eu ver se mudou alguma coisa Ah, tá Ah, tá Ele aumenta mais um pouco Ele dá pra vasculhar Quantos metros será que ele tem? Fala 1,60 1,60 Deixa eu ver Eu acho que tem que ter outra Pessoal Ok Só empurra É porque esse não vai precisar centrifugar Isso aí só Ou esfregar o chão também Vira Vamos pôr o refil Desse aqui Eu achei que vinha mais dois desse Você lembra quanto nós pagamos nesse? Cento Com o frete Com o frete, né? Mas ele era cento e pouquinho Foi cento e vinte e quatro Eu tinha olhado o outro Ele era sessenta e seis O da outra marca lá Só porque daí com o frete Ele ficava o preço desse Eu preferi comprar esse Ó A via já acordou Aí põe aqui, ó Tem com a água, né? Aí põe aí Tchá Aí põe aqui Aí ele roda Vai sujar Vai molhar tudo também E esse vem sem o plásticozinho Olha Aqui, ó Três tipos de refil E o balde O balde é de dezesseis litros Aí põe a água lá Põe a água E tal Aí encaixa ali É, peraí um pouquinho É porque, ó Peraí É porque tem que destravar aqui Essa é a trava de segurança Tem que destravar Porque daí é isso aqui Que facilita que ele suba e desça Pra ele rodar lá, ó Que legal Já vamos trabalhar Eu Hum Aí tem os dados deles aqui, ó Vou seguir lá no Instagram Aproveita e me segue lá no Instagram também É o mesmo daqui do canal Arroba a casa da Tia Ivone E esse foi o vídeo Do nosso Mop Muito obrigada por assistir Fica com Deus E até o próximo